E aí Rosminariella, eu sou o Salom Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje tem review do Skelegode pra gente fechar a primeira wave de Motor Revelation então vamos lá E como eu falei pra vocês, pra gente fechar com chave de ouro a wave 1 de Motor Revelation hoje eu vou fazer a review do Skelegode mostrar com detalhes essa peça incrível que eu tava ansioso pra mostrar pra vocês então fiquem comigo até o final que no final eu vou estar mostrando toda a wave 1 com detalhes pra vocês E tá aqui galera o Skelegode venham ver a embalagem que é um show à parte essa figura fantástica que eu nunca tive muito legal aqui uma cena do Skelegode diretamente do desenho aqui uma foto mais ampla dele e essa wave completa que é a wave 1 que eu já fiz review aqui pra você então se vocês perderam esse review é só tá maratonando aqui no canal dos Rosmineiros que tem tudo com detalhe pra vocês então vamos libertar ele dessa prisão Música Música E já tirei os quelegotes da embalagem, gente Vejam só que figura fantástica Vou deixar essa embalagem de lado Pra gente ver ele com detalhes Venham ver Esse é o Skelegote Muito bonito e imponente Tá exatamente na posição Que ele aparece no final do desenho Motor Revelation Não sei se todos já assistiram Se não, fica aí o spoiler Lindíssimo Vejam os detalhes da peça Roupa dele super diferenciada Esse é o Senhor da Destruição Assim que ele mesmo se chama O que tá achando, Brandon? Muito linda essa peça É uma peça que realmente É especial Não tem como deixar ela de lado Fazer só As personagens principais da Wave Não adquirir essa peça Porque ela vai fazer a diferença na coleção Sim, vejam só as mãos dele, gente Que bonito Uma peça cheia de detalhes Muito colorida E articulada, né, gente? Muito articulada Vejam só a roupa, né? Aqui, olha As ombreiras dele Tudo tem cara de caveira aqui, gente Vejam só Aqui no cinto dele também Tem cara de caveira Esses detalhes fosflorescentes, né, Solon? Muito legal Muito legal mesmo Vejam só os pés dele, gente Com essa bota Fantástica A bota da Joelma Também é uma caveira, né? Sim Aqui a capa dele São três camadas, viu, gente? Vejam só Tem aqui um pezinho Isso aqui é um ferrinho com peso Muito A qualidade é 100%, viu? Eu creio que até as próximas Waves Não sei se vocês já viram, né? A gente comentando no Jornal Motu Que o Ciclope Ele vem com a roupa dele de pastor, né, gente? E é mais ou menos isso aqui, ó Com certeza vai ser esse material Que os quelegodes têm várias articulações O que é muito legal Você pode pôr de várias posições ele Fantástico, fantástico Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu tô vendo junto com vocês, galera Fico ansioso Mas tô vendo junto com vocês Nossa, fantástico Muito bonito mesmo Vale muito a pena Bem, ele acompanha duas mãos extras A espada do poder Que tá linda, né, gente? Tá lindíssima essa espada E aqui uma rajada De poder Então deixa eu trocar aqui As mãos dele Pra ele tá segurando essa espada Nossa, eu fico com medo de puxar Deixa eu ver qual é a mão correta Eu não sei se vocês sabem, gente Mas eu uso óculos Olha Isso aqui sai, viu? Ele desmonta tudo Você pode até estar fazendo uma montagem Nos origens O que o torna bem legal E especial, né? Essas linhas da Mattel Elas se tornam especiais Por causa disso Você pode estar fazendo outras montagens Com outros personagens Vou pôr aqui a arma dele agora A arma não, né, gente? O poder Saindo das mãos dele Eu me enrolei um pouquinho Pra pôr essa espada Quem me conhece Quem assiste os reviews aqui do canal Já sabe E tá aí O Skelegote Muito bacana, né? Dá um efeito fantástico na coleção Fantástico mesmo Vocês sabem Tá aí Mais uma vez spoiler E vocês sabem Que ele se transforma, né? Usando a espada do poder Do Rime O esqueleto se transforma No Skelegote E por isso ele fica com essa aparência Pra quem ainda não assistiu Já corre na Netflix Pra maratonar Porque a série tá fantástica Esse é o Skelegote O review do Skelegote Pra vocês E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal, não? Então aproveita Te inscreve Comenta o que tá achando Do nosso conteúdo Deixa teu like E compartilha no Face E no WhatsApp E eu resolvi trazer A coleção completa, né gente? A Wave completa A Wave 1 Da coleção Motor Revelation Pra vocês verem tudo junto O quanto fica legal E bonito Então agora eu vou fazer um videozinho Pra vocês verem com detalhes Essa coleção E é isso galera Espero que curtem E aí E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Rosmineiros Hoje mostrando o review com detalhes do Skelegote Resolvi botar toda essa wave para vocês verem com detalhes Como fica bacana, como fica bonito essa coleção Espero que vocês tenham gostado Se vocês não assistiram o review é só maratonar aqui no canal dos Rosmineiros E é isso galera, até o próximo vídeo KISS! KISS!